Bom galera, velho, hoje eu gravei, mano, tipo um milhão de vídeos, tá ligado? Tipo, nem vou fazer ainda nada hoje, hoje eu gravei muito vídeo, muito vídeo mesmo Foi coisa absurda, que eu... Nossa, olha o cabelo da criança Que eu vou viajar, velho Eu vou viajar segunda-feira, eu vou ficar dois diazinhos só fora Vou pra São Paulo E meu, eu tava lendo algumas cartinhas de inscritos hoje, velho Eu não chego a chorar, velho, porque eu sou, tipo... Eu sou um cara, galera, que tipo... Eu chorei poucas vezes na minha vida, digamos assim Eu chorei em dois acontecimentos Que eu me lembro, assim, tá ligado? Uma foi na morte da minha avó, que faz muito tempo, tá ligado? E outra foi uma vez no palco de um evento Foram as duas vezes que eu, tipo, que eu lembro, assim, tipo... Que eu chorei, tá ligado? Eu sou um cara meio, tipo, de pedra, assim Não de pedra, mas tipo... Pra mim chorar é muito complicado, tá ligado? Eu não choro fácil, fácil, fácil Bom, é... E hoje, mano, eu... Velho, me peguei, tipo assim, lendo as cartinhas de vocês, velho Eu já guardei, elas estão aqui na minha gaveta, mano Eu tenho uma caixa gigantesca Cheio de caix... Tipo, de caixinhas Cheio de desenhos de vocês De... Mano, mano, muita coisa fera Pra vocês terem uma noção Eu tenho cartinhas desde 2013, velho Desde 2013 Guardadas aqui, velho Às vezes quando eu tô meio triste eu leio, tá ligado? Eu acho muito fera, mano Tem algumas que eu nem li, né? Que eu vou ler Eu vou ler Eu vou fazer o seguinte, velho Já que eu vou de pra São Paulo Eu vou ter que ficar algumas horas no aeroporto Nossa, olha esse fio de cabelo, mano Olha esse fio de cabelo Meu Deus E quando eu tenho que ficar algumas horas no aeroporto Eu vou ler lá pra ficar lendo, entendeu? Porque, mano, é muito legal, velho É muito legal Ver o carinho que vocês têm, tá ligado? E, meu Eu só peço uma coisa pra vocês aqui, galera Velho Mano, continuem aí comigo, velho Continuem nessa jornada aí, velho Que, mano A gente tá no YouTube eu fazer quatro anos esse ano, velho Mano, eu já passei por cada coisa nesse canal aqui, mano Muita gente acha que, tipo, sabe, tipo Da minha vida Sabe do que eu passei Mas, mano Ninguém sabe, tipo, um por cento, tá ligado? Só que a gente tava comigo mesmo aí, tipo Sabe o que a gente já passou O que a gente já enfrentou O que eu já escutei dos outros, tá ligado? Tipo Pô, velho Eu já perdi amigo por falar, tipo, mano O cara fala, mano Você é um merda Você, tipo Não tá fazendo nada da sua vida Você é um lixo, tá ligado? Um amigo meu, mano E, tipo, eu, tá, velho De boa Eu não vou parar um sonho Que eu sempre sonhei Por causa de você, tá ligado? E, mano Hoje em dia vocês que me dão essa força Pra continuar, velho Nossa, mano Sério Muito obrigado Tipo Meu pai, tipo Quando morava comigo Falava que isso não ia dar em nada, tá ligado? E é muito bom ver que, tipo Onde se tornou o meu trabalho Tem gente gritando Quando eu tô desabafando aqui Então, velho Muito obrigado, velho Muito obrigado por tudo Por apoiarem Por, mano Eu sou um cara ruim com palavras Pra agradecer, tá ligado? Eu sou um cara muito ruim Com palavras, mas, mano Posso dizer que vocês são, mano Fodas pra caramba Eu, mano Eu sei cada um de vocês aí Eu vejo os comentários Eu sei quem sempre tá aí Também sei, tipo Quem gosta do Twitter De todo lugar, velho Então, velho Muito obrigado de coração, beleza? Muito obrigado mesmo Vocês são muito feras, velho Então É isso aí, galera Estamos chegando a 2 milhões aí Se não me engano Faltam uns 300 mil E acho que em 3 meses A gente vai chegar Provavelmente Logo lá no meio do ano Ou até antes, mano Tipo, a gente ganha 100 mil inscritos Cento e poucos mil inscritos por mês Então, velho Vamos chegar a 2 milhões E, mano Se Deus quiser Até o final do ano Vamos tentar pegar os 3 aí também, mano É, vai ser meio complicado Pegar os 3 Mas vamos ir atrás E é isso aí, beleza? Então, mano Tamo junto, galerinha Muito obrigado por tudo E é nóis, velho Tamo junto Bate aí, velho Tchau 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 Tchau